A saúde no Brasil está se tornando cada vez mais um caso para tribunais. O número de ações movidas contra planos de saúde disparou em São Paulo. São mais de 120 por dia de usuários inconformados, por exemplo, com negativa de atendimento, rescisão do contrato por decisão da operadora ou aumento abusivo das mensalidades. Segundo dados da Faculdade de Medicina da USP, foram julgados neste ano mais de 4.700 processos em primeira instância, dez vezes mais do que em 2011. A pesquisa aponta ainda que em mais de 90% dos casos, a sentença decretou ganho de causa para quem entrou com a ação. Existem poucas ações coletivas. Essas ações coletivas poderiam representar um número maior de ações para atender interesses coletivos. Isso economizaria, inclusive, o papel do judiciário. Mas a gente ainda percebe uma cultura ainda muito voltada às ações individuais, um receio muito grande em mover ações coletivas e do próprio judiciário em julgar ações coletivas. Rafael, que é especialista em direito à saúde, integrou recentemente um debate sobre judicialização, promovido pelo Grupo de Excelência de Administração e Saúde do C.R.A. São Paulo. A gente percebe realmente um aumento na judicialização, ela cresce ano a ano, especialmente aqui no estado de São Paulo. E isso decorre, primeiro, de reiteradas práticas abusivas que ainda são cometidas por operadoras de plano de saúde. A gente tem um papel também da ANS, papel fiscalizatório e punitivo, ainda muito frágil. A ANS precisa avançar nesse papel de fiscalizar e efetivamente punir as operadoras que eventualmente descumpram o seu contrato e causem lesão ao consumidor. A gente tem também uma falha muito grande aí na regulamentação. A regulamentação, ela precisa avançar. A gente sabe que a saúde suplementar ainda conversa muito pouco com as políticas públicas de saúde. O impacto da judicialização na área da saúde suplementar é grande. A previsão de gastos com ações judiciais para este ano é de 7 bilhões de reais. Neste cenário, o papel do administrador hospitalar é fundamental para minimizar os custos e manter a credibilidade da instituição. É extremamente importante dentro da judicialização, desse tema que discutimos, a atuação do administrador no sentido de tentar prever operacionalmente todos os riscos que a instituição se expõe eventualmente, ou tem algumas contingências, todas as regras de compliance, tudo o que é necessário, trabalhar dentro da estrutura com o objetivo de minimizar essa questão. Então, seja na operadora, a questão dos contratos, ter a questão da regulamentação, seguir a risca todas as normativas, ter toda a estrutura operacional para fazer com que o resultado final da judicialização não impacte diretamente no negócio da empresa. Gostou desse vídeo? Então inscreva-se no nosso canal oficial.crasp e fique por dentro de tudo o que acontece no universo da administração.